Hoje eu só tenho duas união, que é os dois aqui, ó. Eu vou até o fim com eles. Sim. Se amanhã eu sair, tá tranquilo, cara. Não tem problema nenhum, é que o público não achou que o nosso jogo foi por conta do jogo, é. Agora, se nós três votarmos, aí é zagalo, irmão. Sim. Entendeu? Porque colocaram uma pessoa forte pra vir com nós. Tu não falou que vai puxar mutirão? Vou. Eu quero que eles voltem, gente. Mas como assim, você vai puxar mutirão pra uma pessoa que fala de mim? Não, eu quero que ela volte. A gente vai puxar pra vocês, por quê? Não, mas sendo que vocês tragam a gente, não, não tá pedindo, não podia ficar de outro. Nós só tava falando sobre a situação. A gente quer que vocês saiam. É, a gente quer que um de vocês volte. Não, é por ele. A gente quer que vocês volte, não, é por ele. É por causa de vocês, a gente não concorda o jogo de vocês. Não, ninguém quer que vocês concordem com nós. Sim. Nós queremos vocês mesmo como um oponente. E a gente quer que quando vocês dois saírem, vocês vão ver. Você não me deu nem bom dia, Bren, no dia seguinte. Você não viu? Você não me deu nem bom dia. Eu falei que eu ia dar o tempo de vocês. Mas bom dia, você fingiu que eu passei, você nem molhou pra minha carta. Vocês dois não falaram assim, olha, a partir de hoje nós somos adversários, a partir de hoje nós somos amigos, a partir de hoje... Mas a partir do momento que vocês quebraram a confiança, a gente falou pra vocês também. E calma, e qual é a interpretação, então? A partir do momento que quebraram a confiança, a gente falou... Só que agora o jogo mudou, agora Gabi e Cartoloco, infelizmente, são nossos oponentes. Então é isso, então não tem mais a ideia de confiança. Mas a gente falou isso, a gente já falou isso dentro do quarto. Mas quem não pôde isso foi em vocês, como vocês fizeram com a gente. É, a gente falou isso no quarto pra vocês. Então não é bom. Se você tá numa guerra e você vê teu amigo tirando em você, você vai falar, opa, calma aí. Não foi dessa forma, é isso que eu tô falando quando vocês saírem, vocês vão ver. Todo mundo aqui vai ver. Que foi a sua estratégia no momento. Porque quando todo mundo me atacou, eu não tive amiga nenhuma aqui que me defendeu e que bateu a bala no peito e falou, não vai lá em cima dela. Ainda bem, né, que a primeira oportunidade que você teve pra votar na Lúcia, você foi lá e votou. É, e a primeira oportunidade que vocês tiveram de virar as costas pra mim, vocês viraram. Pois é, e na primeira oportunidade que a gente teve de conversar, a gente conversou. Não, não foi na primeira, né? Claro que foi. Não foi na primeira e não foi na segunda. Brenda, deixa eu te falar, você tem seu tempo. Vocês me cozinharam um tempão. Você tem o seu tempo aqui de, às vezes, não dar nem bom dia e boa noite pra gente. E mais uma vez, você tomou um partido. Claro que eu tomei. Você votou nele. Não! Tu não tá entendendo. Não era de vocês que tava na reta. O nosso tava na reta, a gente precisava se defender. Não passa se votasse no Haddad com o poder na mão. Mas a estratégia? Lógico que é. Então, mas a estratégia? Pra me defender eles? Não tá errada a estratégia. Não tá errada a estratégia de favorito. A justificativa que vocês três usaram, a minha e a minha e a minha. Eu deixei claro que era estratégia de jogo para defender Matheus e Brenda. A justificativa dos três... Mas é nosso jogo, mano. Vocês não tem a obrigação de aceitar. Mas fica feio pra vocês. Fica feio pra vocês, irmão. Fica feio pra vocês. Pra vocês, irmão. Vocês votaram sete votos, irmão. O cartão louco! O cartão louco! O cartão louco! O cartão louco! Tô combinando! Não combinou esse resto combinado, não tem problema. Não combinou, mas teve articulação. Por que ele não colocou a gente na DR? Por que ele não votou na gente? É isso. Por que ele votou em Lu e Haddad e não votou na gente? Sendo que a gente tinha botado nove votos neles. Justificativa pobre. O público não foi pobre. Eu falei. Tô defendendo a Brenda e o Matheus. Lá vai derrindo até o fim. Porque o Haddad não olhou em minha cara. Não olhou mesmo. E eu vou votar nele mais vezes. Ele não olhou pra mim, irmão. Você vota em quem vocês quiserem. Não, advogado! Advogado no caso! Agora, para! Assume seu peor! Assume seu peor! Assume seu peor! Você é um bundão! Você é isso mesmo! Você é bundão! Você é bundão! Você é bundão! Você é bundão do c... O que é isso, gente? Não se promete, irmão! Pra que é isso, cara? Não se promete! Você é bunda mole! Você é bunda mole! Você é bunda mole! Bunda mole! Por que foi que a gente padeia, então, existendo a prova? Não se promete. Você é bunda mole! Você não aguenta! Joga mais! Joga mais! Joga mais! Joga mais! Bate aqui, então! Jogou nenhum de ninguém! Você é bunda mole! Eu não paguei! Eu não paguei! Desculpa! Eu não paguei! Eu paguei! Eu paguei! Eu paguei! Eu paguei! Não paguei! Desculpa, eu não paguei! Não paguei! Vou paguei! Meu bagulho é nele! Meu bagulho é nele! Me desculpa! Vai lá! Joga! Deixa ele arrumar problema com você também! Que feio! Presidente, você é presidente aqui. Não entra no jogo dele. Não entra no jogo dele. Não tem medo de você, não. 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 Ele quer o jogo. Ele quer o jogo. Não entra no jogo dele. Que jogo o que, Albert? Tô falando com ele. Tô falando com ele. Opa, acho que você sujou a casa, né? Vamos lá, sujei. Porcão, mal educado, sabe? Se perdeu completamente no personagem. Ele perdeu a linha. Bundão, bunda mole. Para, Rogério. Você é um bunda-bundão. Por que você me botou a gente lá, né, então? Bunda mole. Porque você é um bunda mole. Medroso. Porque eu sei jogar. Medroso, tá me jogando. Eu sei jogar. Bunda mole. Você foi pra mim. Bunda mole. Para, para. Bunda mole. Nossa, que lindo. Que lindo. Um homem de 46 anos. Vem na minha régua. Vem na minha régua. Já tô, já tô. Você não arruma nada comigo. Já tô. Você tá me medo de puxar aí com a gente com a DR? Você tá me medo? Vem na fora. Vai lá, divulgar pro seu talinhado. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Jogou o bagulho em mim. Bunda mole. Joga o quanto a Deus eu quiser. Que medo. Já conta a Deus eu quiser. Você é bunda mole. Você que é. Você. Você que é. Bunda mole. Você vem lá. Você vem lá atrás da confusão. Nós tava almoçando. Joga mais, mano. Nós tava comendo, rapaz. Eu só queria saber se foram livrados. E eu respondi. Acabou. Ele me deu fim. Toda hora, mano. Toda hora. Toda hora. Você é presidente aqui. Você não sou, não. Aqui é banqueta da negociação sua. O que é? Obrigado. Isso aqui é um jogo. É um jogo. Então deixa nós jogar no nosso jeito. É um jogo. Quem não tá deixando. O público vai decidir amanhã. Vai decidir. E tá pronto. Então não, aceita. Tá bom. Se eu voltar, você vai ter que me morrer. Aceita. Vai voltar. Você tem gente que vai sair. Eu tenho coragem de poder ir por nós. Então por que colocou? Eu tenho coragem. Por que colocou esse tempo? Eu tenho coragem. Tem outras pessoas pra sair. E a gente não foi você. Já tava vocês dois. Foram nove votos aqui com gosto. Não foi nove. Foi sim. Foi sim. Joga essa daí também que eu tô com calor. Você só sabe resolver assim. Não consegue conversar. Me chamou de bunda mole ontem. Me chamo de novo. Eu sempre respeito. Bunda mole. Bunda mole. É o que você é. Caramba. Muito educado você. Parabéns. Com você não tem educação mais. Com você não tem mais educação não. Solta de mim. Solta de mim. Isso, isso. Por favor. Excelente, certinho. Você é um bundão. Olha que atitude. Que coisa feia, para. Bundão. Era só botar, sair de xixi da prova. Bunda mole. Igual você pensou em fazer e não teve coragem. Não teve coragem. Não. Vai limpar ali, tá? Que ninguém tem empregado não, viu? Vai limpar ali que ninguém tem empregado. Por favor. Muda sua rota. E daqui pra frente eu tô na sua. A gente não tem medo de você não, Rogério. A gente não tem medo de você não. Nem eu. Nós prometemos aqui. Seu jogo surdo. E não arrumou nada e eu voltei. Trouxa. Mas meu jogo eu fiz, tá? Eu não tive medo. Feito errado. Igual você teve medo. E é com a gente pra ADR. Vai, bunda mole. Você não botou em mim hoje, então. Por que não votaram na gente hoje? Votaram na Lua e Haddad? Por quê? Para a caminhão. Para, advogado. Para, advogado. Para, advogado. Por que não votaram na gente hoje? Bunda mole. Por que não votaram na Lua e Haddad? Porque você é bunda mole. Não. Bunda mole. Bunda mole que votou você na ADR. Bunda mole. Eu voltei. E eu voltei. Parabéns. Engore. Não. Engore, otário. Nós estamos no jogo. Otário. Otário é o seu papel aqui. Homem de 46 anos. E eu sou trouxa. Que feio. Que maturidade. Em cima de mim você não vota. Quem vota em cima de você? Nós vamos tirar uma dúvida só. Várias. 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 Se eu tenho dúvida eu tiro. Você queria saber do meu discurso. Do meu discurso. Não, não. Eu fui falar que o discurso foi feio. Não quis pensar. Problema foi meu. Amanhã o público vai falar que foi feio. Problema meu. Foi feio. Toma outra de piora. Toma outra de piora. Posso tomar? Me paga mais dois mil. Vou pagar. Vou pagar. Quer apostar mais um? Vou pagar. Quer apostar mais dois? Não quero apostar nada com você. Porque você perde. Segundão. Não, porque você é bundão. Porque você não é homem, Roger. Ele tá vindo em cima de mim. Quer que eu fico quieto? É só ele ir pra lá que eu não vou falar nada. Coisa feia. Acabou. Ah, mas vai limpar ali, viu? Que você sujou. Vai você limpar. Eu não. Não fui eu que joguei. Você é presidente da casa? Obrigado por me chamar de presidente. Tá bom? E bundão? Se eu fosse bundão, não teria metido nove votos em você. E eu voltei. Parabéns. Pelo público. Parabéns. Eu não contestei nesse momento nenhum. Eu voltei. Engole, filho. Isso é ser bundão. Engole, filho. Isso é ser bundão. Engole, filho. Tá bom. Não, eu quero que você vote, sim. Ah, você quer? Você acabou de falar que não quer? Tomara que você vote. Você acabou de falar que não quer? Olha, onde que tá vindo em cima de mim? Ô, eu tô quietinho aqui, ó. Por favor, o que quiser, sim. Eu tô quietinho aqui. Tô quietinho aqui? Tô quietinho aqui? Tô. Cheio de bunda mole. É bunda mole, velho. É bunda mole. É bunda mole. Que feio. É bunda mole. Rogério, vou te dar aqui, ó. Amanhã você começa a divulgar de novo. Bunda mole. Tá aqui pra você limpar, Rogério. Bunda mole. E a gente não vai abaixar a cabeça aqui pra ele, entendeu? Eu não vim aqui pra levar desaforo pra cá. Aqui, ó. Pra você. Ó, babado. Dá licença, irmão. Limpa lá, que ninguém é obrigado a limpar o que você faz. Eu não vou limpar. Não vou. Você não vai obrigar eu limpar? Não. Então tá bom. Isso vai dar sua consciência. Demorou. Porco.